Mas já que falamos de reforma da Previdência e tenho aqui ao meu lado um deputado federal, Kim Kataguiri, não tenho como não repassar a pergunta que o Moacir fez agora há pouco, em vídeo. Pois é, Kim, o fato da oposição estar se movimentando contra a reforma da Previdência, fizeram uma chicana gigantesca na CCJ, ridícula, chegavam às cinco, seis horas da manhã e mandaram os assessores, porque eles não chegavam, para preencher e ficar ali na primeira fileira, no gargarejo, com plaquinha, tem aquele quarteto que eu não sei como você aguenta, honestamente. Maria do Rosário, Glaze Hoffman, Érica Cocay, qual é o nome da quarta, me esqueci agora, é nova lá no... Atalíria, Atalíria Petrônio. É, é um quarteto fora de si, como diz o Lobão. Quarteto fora de si, como diz o Lobão. Eu não sei como você aguenta. Eu deveria receber adicional de insalubridade, porém, você é obrigado a ouvir esse tipo de coisa. Troca a verba indenizatória, que você não usa, troca por um adicional de insalubridade para aguentar, e eu mantenho a minha tese, eu falo todo o programa e mantenho a minha tese. Quanto mais a esquerda, mais estridente elas gritam. Mas eu vou retomar aqui a minha pergunta para você, que é o seguinte, o fato da oposição estar se movimentando dessa forma contra a reforma da Previdência. E no primeiro de maio, que foi nessa semana, na quarta-feira, o deputado Paulinho da Força, ele criou um partido para chamar de seu, que é o Solidariedade, ele é egresso do PDT, nunca foi brisolista, mas é egresso do PDT, disse o seguinte, olha, se passar a reforma, o Bolsonaro está reeleito. Olha no que eles já estão preocupados. Ou seja, jogar contra a reforma, jogar contra o futuro do Brasil, já pensando nas urnas, né? Exato, também, assim, o comentário do ouvinte do Moacir, ele foi cirúrgico, né? Muito bom, né? Porque você tem a oposição admitindo, né, que se aprovar a reforma da Previdência, a situação do país vai estar tão boa, que o presidente agora, né, que acabou de ser eleito, já vai estar pensando em reeleição em 2022, é praticamente uma admissão de que eles estão deliberadamente indo contra a Previdência, que é uma coisa que eles admitem que é bom para o país, e é de uma hipocrisia gigantesca também, porque nos bastidores, você vai conversar com o deputado petista, o cara sabe o que tem que fazer. O governador do PT vai lá para o presidente da Câmara, vai lá para os parlamentares e fala, não, precisa aprovar, a situação dos estados está insustentável. E publicamente... Só que volta lá para dar coletiva no estado, falando que é antipobre, que é o fim dos direitos, que é o apocalipse, não sei o quê. Que é uma mentira. Que é, assim, ele vai lá, ele pressiona deputado para votar a favor, e discursa contra para não ficar com ônus político, né? Ele fala, não, eu não quero votar esse negócio aí, eu não quero dizer que eu sou a favor desse negócio contra a pobre aí. Então, é uma admissão de culpa, e é de uma mesquinharia também que assusta, né? Porque, não, eu não vou votar nesse negócio aqui, que com uma economia de um trilhão, eu posso ter um sistema que nunca mais a gente vai precisar fazer a reforma previdenciária, um sistema misto de capitalização, um sistema que a gente pode retomar com o emprego, ter um crescimento de 3, 3,5%, né? Sair da mediocridade que a gente está há anos, né? Ter uma inflação controlada, ter uma previsibilidade, ter segurança jurídica para investir, mas, não, eu não vou fazer para o Bolsonaro não se eleger. E não interessa se é o Bolsonaro, se não é o Bolsonaro. Nunca foi tão escancarada a tese do quanto pior, melhor. Nunca, nunca, jamais. É a pública agora, né? Ele falou, não, realmente a gente não vai votar só para o Bolsonaro não se eleger, mas seria maravilhoso, seria tão maravilhoso que ele se reelegeria sem dificuldade nenhuma. Mas aí.